Só um namoro novo, só um namoro novo, só um namoro novo, só um namoro novo, só um amor novo. Chamam a perna, espera da pimenta, vamos de cinco, pra curar um grande amor, só outro grande amor. Estação do Arrocha, outro gol. Eu sei que no meu caso, não vai adiantar, ouvir todos os CDs da Maria Mendonça, ficar em baribar, tentando arrancar, tirar você de mim, cada copo de cachaça. Eu quero atitude, eu quero a solução, pra esquecer de vez, essa louca paixão, invadir as madrugadas, tomar uma gelada, dar uma chavecada. Só um namoro novo, só um namoro novo. Só um namoro novo, só um namoro novo. Só um namoro novo, só um namoro novo. Só um namoro novo, 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 só um namoro novo. Eu sei que no meu caso, não vai adiantar, ouvir todos os CDs da Maria Mendonça, ficar em baribar, tentando arrancar, tirar você de mim, cada copo de cachaça. Eu quero atitude, eu quero a solução, pra esquecer de vez, essa louca paixão, invadir as madrugadas, tomar uma gelada, dar uma chavecada, procurar um novo amor. Só um namoro novo, só um namoro novo. Só um namoro novo, só um namoro novo. Só um namoro novo, só um namoro novo. Só um namoro novo, 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 novo. Só um namoro novo. E aí, e aí, e aí Jame a perna Descansando na rocha Conto como machuca, desinquirida Devo rumo, fico meio perdido nesse labirinto Não consigo ouvir o som do meu próprio grito É uma mistura de sentimento Que não sei onde começa e nem quando termina Só sei que eu não posso ficar nesse clima Acho que eu não vou querer Faz me apaixonar E não se iluda amor, não se iluda Deixa tudo como está Quando eu sentir saudade Volto a te encontrar E vice-versa amor, e vice-versa Deixa tudo como está Chama e aperta É o céu da pimenta Volto e cinco Oi, machuca, desequilibra Devo rumo, fico meio perdido nesse labirinto Não consigo ouvir o som do meu próprio grito É uma mistura de sentimento Que não sei onde começa e nem quando termina Só sei que eu não posso ficar nesse clima Acho que eu não vou querer Faz me apaixonar E não se iluda amor, não se iluda Deixa tudo como está Quando eu sentir saudade Volto a te encontrar E vice-versa amor, e vice-versa Deixa tudo como está Deixa tudo como está Música Quando eu sinto o seu cheiro Dentro do meu carro Eu viajo pra longe Com o carro desligado Meu coração andou Perguntando por você Se o seu coração vai demorar Pra aparecer, por quê? Quando a gente ama, espera Quatrocentas primavelas Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já é lá Mas se abriso a janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Meu coração andou Perguntando por você Se o seu coração vai demorar Pra aparecer, por quê? Quando a gente ama, espera Quatrocentas primavelas Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já é lá Mas se abriso a janela Mas se abriso a janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Quando a gente ama, espera Quando a gente ama, espera Quatrocentas primavelas Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já é lá Mas se abriso a janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Vou plantar flor por flor Todo dia é a mesma coisa O mesmo lenga-lenga Esse cara só é pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Todo dia é a mesma coisa O mesmo lenga-lenga Esse cara só é pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Eita que o strato da pimenta é assim O mesmo lenga-lenga O mesmo lenga-lenga Esse cara só é pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Esse cara não te quer Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Eita nóis Vem ficar de baixinho Vem com baixinho Mas diferente Ô coisa boa Vai Isso é o strato da pimenta Chama e aperta Você gosta de brincar Com o sentimento alheio Você gosta de misturar Realidade e brincadeira E tanto faz Machucar alguém ou não Já não se importa Com o meu coração Você gosta de brincar Com o sentimento alheio Você gosta de misturar Realidade e brincadeira E tanto faz Machucar alguém ou não Já não se importa Com o meu coração Saiba que meu coração Não é de brinquedo De alguém vai fazer Você sentir o mesmo Quero ver se vai rir Não brinque com o meu coração Vai perceber Que amar não é brinquedo Não Pare de brincar com o meu coração E me ouve só um momento Você não é meu dono Não Pare de se fazer de difícil O amor dá tudo possível Você é brincadeira Não Pare de brincar com o meu coração E me ouve só um momento Você não é meu dono Não Pare de se fazer de difícil O amor dá tudo possível Você é brincadeira Esferas da pimenta Esferas da pimenta Só que meu coração Só que meu coração Não é de brinquedo E me ouve só um momento Você não é meu dono Não Pare de se fazer de difícil O amor dá tudo possível Você é brincadeira Pare de brincar com o meu coração E me ouve só um momento Você não é meu dono Não Pare de se fazer de difícil O amor dá tudo possível Você é brincadeira Você é brincadeira Falando que eu não presto Eu tô chorando nos boteiros Tá enganado Eu bebo e não nego E tô repetico Mas não é por você Que o prazer foi te esquecer Sofri demais Chorei demais Por você Eu bebi demais Passei da conta demais Por você Agora vai me entender Que tô no boteco Todo dia Depois que foi embora É só alegria É só alegria É só alegria É só alegria Eu bebo e não nego 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 E tô repetico Eu bebo e não nego Eu bebo e não nego E tô repetico Mas não é por você Meu prazer Meu prazer foi te esquecer Você anda falando Do que eu não presto Eu bebo e não nego 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 Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar Se eu botar quem vai resolver, na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave, corre Quem vai querer entrar, quem vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave, corre Quem vai querer entrar, quem vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Ei gatinha, tome uma latinha, você vai ficar na minha Até o amanhecer, a festa começou, tá rolando o nosso amor Você é principal, você é nosso show Ei gatinha, tome uma latinha, você vai ficar na minha Até o amanhecer, a festa começou, tá rolando o nosso amor Você é principal, você é nosso show Gatinho eu quero um beijo, nananina não, gatinho eu vou dançar no meio do salão Eu vou dançar a pisadinha, rebolar pelo salão, dançando até embaixo Deixá-lo bem doidão, rebolar pelo salão, dançando a pisadinha Dançando até embaixo, ficando na latinha Eu vou dançar a pisadinha, rebolar pelo salão, dançando até embaixo Deixá-lo bem doidão, rebolar pelo salão Dançando a pisadinha, dançando até embaixo Ficando na latinha Os Feras da Pimenta Volume 5 Ei, gatinha, tome uma latinha Você vai ficar na minha até o amanhecer A festa começou, tá rolando o nosso amor Você é principal, você é nosso show Ei, gatinha, tome uma latinha Você vai ficar na minha até o amanhecer A festa começou, tá rolando o nosso amor Você é principal, você é nosso show Gatinha, eu quero um beijo Nananina não, gatinha, eu vou dançar no meio do salão Gatinha, eu quero um beijo Nananina não, gatinha, eu vou dançar no meio do salão Eu vou dançar a pisadinha, rebolar pelo salão Dançando até embaixo, deixá-lo bem doidão Rebolar pelo salão, dançando a pisadinha Dançando até embaixo, ficando na latinha Vou dançar a pisadinha, rebolar pelo salão Dançando até embaixo, deixá-lo bem doidão Rebolar pelo salão, dançando a pisadinha Dançando até embaixo, ficando na latinha O Feras da Pimenta As minhas tá chegando, arrebentando na balada O Feras da Pimenta, mandando na pegada Pegada da Bahia, pegada do Brasil O Feras da Pimenta, o som que contagia As minhas tá chegando, arrebentando na balada O Feras da Pimenta, mandando na parada Pegada da Bahia, pegada do Brasil O Feras, o Feras, meu som que contagia Olha a pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada do porvão É o Feras da Pimenta, que balança a multidão Olha a pegada, pegada, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada do porvão O Feras da Pimenta, balança a multidão Vai pegar! Música nova, música nova Grave aí, grave aí! Os Fera da Pimenta, volume 5 Simbom! As mina tá chegando, arrebentando na balada Os Fera da Pimenta, mandando na pegada Pegada da barria, pegada do Brasil Os Fera da Pimenta, o som que contagia As mina tá chegando, arrebentando na balada Os Fera da Pimenta, mandando na parada Pegada da barria, pegada do Brasil Os Fera, Os Fera, o som que contagia Olha, pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada do porvão Os Fera da Pimenta, que balança a multidão Olha, pegada, pegada, pegada gostosa Ui, que delícia Pegada gostosa, pegada do porvão Os Fera da Pimenta, balança a multidão Bom parceiro A pegada gostosa, pegada gostosa Ela não larga Deus Pois eu não largo dela Ela não larga Deus Pois eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus Pois eu não largo dela Ela não larga Deus Pois eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Pois e vai rolar uma briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga Deus Pois eu não largo dela Ela não larga Deus Pois eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Puxa a sua boneca Espera a sua pimenta Sucesso, o valor de cinco Vai bater nos paredões Ela não larga Deus Pois eu não largo dela Ela não larga Deus Ela não larga Deus Pois eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus Pois eu não largo dela Ela não larga Deus Pois eu não largo dela Ela não larga Deus E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Pois vai rolar uma briga Quando chega lá em casa Depois da briga chega o bem pertinho dela Chamou ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não vai agarrar o teu Pois ela é o largo dela Ela não larga teu Pois ela é o largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Espera essa pimenta, é pra bater os paredões Mas é só o paneto da Bahia, Henrico da Cordeão O seu pole dentro do pé Colome 5, bora Vai galera de São Paulo Bota pra tocar que é sucesso Chama o solinho, chama o solinho, chama o solinho Ui, a sfera da pimenta Essa aqui vai pegar, essa vai pegar Essa vai pegar Vou botar o meu solinho pra tocar no paredão O meu solinho pra tocar no paredão Novinha vai descendo, vai descendo até no chão Novinha vai descendo, rebolando o pé no chão Vou botar o meu solinho pra tocar no paredão O meu solinho pra tocar no paredão Novinha vai descendo, vai descendo até no chão Novinha vai descendo, rebolando o pé no chão Puxa, 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 puxa Ué, solinho, solinho, vai Serra da Pimenta, sucesso, volume 5 Vai bater nos paredões Eu vou dançar ao som do meu solinho Eu vou dançar ao som do meu solinho Descendo até embaixo a bagaceira do porvão Descendo até embaixo a bagaceira do porvão Eu vou dançar ao som do meu solinho Eu vou dançar ao som do meu solinho Descendo até embaixo a bagaceira do porvão Descendo até embaixo a bagaceira do porvão E bota pra descer, e bota pra pegar Solta o solinho que a galera quer dançar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Solta o solinho que a galera quer dançar Solta o solinho que a galera quer dançar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Luz o bolo e dança a bandeira, vai Henrique, o acordeiro Esse é a morar Essa é pra tocar em todos os mar do Brasil, meu parceiro Essa aqui eu gosto de mar Sem o dono do bar, vou achar mais uma vez do mar Se não, não vou tocar, se não, não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê? Sem o dono do bar, vou achar mais uma vez do mar Se não, não vou tocar, se não, não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê? As mina tão dançando, você só me enrolando O paredão ligado, meu som já tá bombando Guitarra tá chorando, o bumbum aparecendo Bote mais um aqui que eu só canto, bebendo Sem outro, não dou barbos de mais um ano eu tomando Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tô tá esperando o quê? Tô tá esperando o quê? Pra toquei todos os paredões do Brasil As mina tão dançando, você só me enrolando O paredão ligado, meu som já tá bombando Guitarra tá chorando, o bumbum aparecendo Bote mais um aqui que eu só canto, bebendo Sem outro, não dou barbos de mais um ano eu tomando Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tô tá esperando o quê? Tô tá esperando o quê? Sem outro, não dou barbos de mais um ano eu tomando Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o que? Tu tá esperando o que? Sem o dono do barbo assim mais um aberto mar Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o que? Tu tá esperando o que? Sem o dono do barbo assim mais um aberto mar Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá seca, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o que? Tu tá esperando o que? Sem o dono do barbo assim mais um aberto mar Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá cica, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê? Senhor dono do babagem, mas não é meu Escolha, escolha babagem assim Poxa, é o melhor safoneiro do Brasil pra frente Mais um sol, mais um sol, mais um dedo Henrique Tá com preguiça, meu irmão Chama safoneiro